Não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminhão Enquanto você me critica, eu tô no meu caminhão Eu sou o que sou porque eu vivo da minha maneira Só sei que eu sinto que foi sempre assim minha vida inteira Eu sei, não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminhão Enquanto você me critica, eu tô no meu caminhão Desde aquele tempo, enquanto o resto da turma se juntava pra bater uma bola Eu pulava o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola Não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminhão Enquanto você me critica, eu tô no meu caminhão Você esperando respostas, olhando pro espaço Eu tão ocupado vivendo, eu não me pergunto Eu passo Eu sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminhão Enquanto você me critica, eu tô no meu caminhão E se você quiser contar comigo, é melhor não me chamar Pra jogar bola Eu tô pulando o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola Eu tô pulando o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola Eu sempre estive lá Eu tô pulando o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola Eu tô pulando o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola